Olá a todos, meu nome é Haris Omanovic, eu sou o facilitador da classe de três dias de corpo, eu sou um facilitador certificado de Access Consciousness e agora temos uma aula online de comunhão com o corpo e essa também é uma aula introdutória para todas as aulas que a gente faz e também para essa aula de três dias de corpo que a gente vai ter em São Paulo a semana que vem. E eu realmente fico animado com o que a gente pode criar com essa classe online. Quanta mudança a gente pode alcançar. Quanta comunhão com o corpo a gente pode abrir, começar a ter nessa uma hora, então vamos ficar aqui. Eu realmente sou muito grato a todos vocês que estão aqui. E caso vocês estejam procurando por mais. Se vocês estiverem escolhendo mudança. Se vocês estiverem escolhendo mudança. É 8h na tarde no Brasil, talvez você tenha algum show de TV para assistir. E você pega essa hora para você, para mudar, para mais. Mas você pega essa hora para você, para escolher mais. E eu sou realmente grato e feliz por isso e que a gente não está parando. Eu sou muito grato a Sandra Piedade. Ela está traduzindo a mim e é a nossa conectora em São Paulo e minha host. Ela está escolhendo mais e mais com o que ela está traduzindo no momento. Ela está escolhendo mais com a hostilidade da classe de corpo. Ela sabe as mudanças que podemos criar juntos. E ela está escolhendo mais com todas as classes que ela tem no Brasil. Com todas as classes que ela está traduzindo no mundo. E com todas as classes que ela está viajando no mundo. Como nós nos conhecemos na Suíça. Ou talvez... Nós nos conhecemos primeiro na Irlanda. Na Dublin. E depois na Suíça. Só um segundo. Só um segundo. Ele está dizendo que ele é muito grato a Sandra Piedade. Que sou eu. E que eu estou sempre escolhendo mais. Fazendo todas as aulas. E traduzindo. E estando em contato com as aulas. Com o Gary. Com o Dan. E que eu também nas traduções. Sempre estou escolhendo mais. Me aperfeiçoando. Expandindo. Enfim. E que a gente tem se encontrado algumas vezes. A primeira vez que nós nos vimos. Nos encontramos. Eu e o Harris. Foi em Dublin. O ano passado. E depois em Dublin. Você pode continuar. E depois na Suíça. E também na Suíça. E depois na Roma. E agora eu vim para o Brasil. E depois na Roma. Nós nos conhecemos na Roma. Para o maestro. E depois na Roma. Para o maestro. E aí nós nos encontramos em Roma. Para a aula de maestro. E agora ele está vindo para o Brasil. E também eu estou procurando mais. Tudo o tempo. Eu estava em todas as classes. Eu estou com todas as classes. Eu estou com todas as classes. Tudo o tempo. Estou escolhendo mais para a Terra. Mais para os alunos. Mais para a minha vida. Não importa o que. Tudo o tempo. Tudo o tempo. Eu fico o tempo todo escolhendo mais, escolhendo mais aulas, mais classes Estando em contato com a Terra, com todo o universo, enfim, sempre escolhendo mais E eu estou vindo para o Brasil, vou viajar, não sei quantas horas, 30 horas Para vir para três dias para o Brasil E eu também agora estou viajando para o Brasil Vou viajar, sei lá quantas horas, talvez umas 13 Para facilitar uma aula de três dias no Brasil E todos juntos somos a mudança para o planeta E juntos a mudança para muitos corpos, para muitas pessoas E você está aqui nesta aula online porque você sabe isso E você está aqui nesta classe online porque você sabe disso Você está aqui nesta classe online, você está explorando, você está pedindo mais Porque você sabe que algo mais é possível E você está aqui nesta classe, você escolheu isso porque você sabe que algo mais é possível Então você pode perceber mais dessa energia, o que você sabe? Você não estaria nesta aula online se você não acreditasse, não soubesse que algo mais é possível E o quanto você não está satisfeito com a sua vida e o que você acha que está ruim na sua vida, mas que na verdade não é que esteja ruim É que você sabe que algo além disso é possível Você não está satisfeito com o seu presente porque você sabe que algo mais é totalmente possível e melhor Então você pode perguntar o que é que isso é a consciência de possibilidades e não os sentimentos? Então você pode agora entrar em contato e perceber o que é essa possibilidade, qual é a consciência que você tem nessa possibilidade e desses sentimentos? Uma das perguntas é a quem isso pertence e aí devolver a quem pertence realmente E outra pergunta que você pode fazer é do que eu estou consciente? Que você não está reconhecendo? Você está consciente de possibilidades? E você está escolhendo essas possibilidades ou você está esperando? Então, o que você percebe? Então, o que você percebe? Você está escolhendo essas possibilidades das quais você está consciente ou você está esperando? E a gente hoje vai falar de comunhão Isso é uma coisa que acontece nessa aula de três dias, a gente se abre para comunhão Com o corpo e com o planeta E o que é comunhão? Pergunte a você mesmo, o que é comunhão? E quanto mais essa comunhão em um lugar de não julgamento abre um espaço? Um dos passos que existe para abrir essa comunhão com o planeta é você não ter um julgamento E também em relação ao seu corpo você pode perceber agora quantos julgamentos você segura, você tem em relação ao seu corpo e também voltando um pouquinho a comunhão não só com o planeta mas com o seu corpo vem desse lugar de não julgamento E quantos julgamentos você está tendo em relação ao seu corpo? E quantos desses sentimentos de expectativas, julgamentos, projeções, limitações você está mantendo em existência para se comparar com outras pessoas? Para ser similar com a sua mãe Para ser similar, parecer com a sua mãe, com as outras pessoas? Nós gostaríamos de descriar no mundo, por que tempo é um milhão? Tudo o que isso é você pode agora, você quer agora destruir e descriar por deus milhões? Todos diz sim, por favor Todo mundo diz sim, por favor Sim Então o primeiro passo para comunhão com o corpo é não ter julgamento com o seu corpo Você pode dizer agora para o seu corpo, desculpa Você pode dizer para o seu corpo agora, desculpa Eu fui um pouco estúpida Sinto muito, eu fui um pouco estúpida Desculpa Sinto muito Eu não vou fazer isso de novo Eu não vou fazer isso de novo Você pode agora perceber um pouco mais a energia do seu corpo ouvindo isso? O seu corpo está vivo O seu corpo ouve O seu corpo escuta você O seu corpo está vivo É como um outro ser, como um outro animal É como um outro ser, como um outro animal O seu corpo tem sua própria vida É energia Então você pode perguntar para o seu corpo agora O que você gostaria de ter ou fazer? E você pode dizer isso profundamente? O seu corpo está vivo Corpo, eu estou aqui Corpo, eu estou aqui Corpo, eu estou aqui Eu estou aqui O que você gostaria de ser? O que você gostaria de fazer? O que você gostaria de ser? O que você gostaria de fazer? E nós sabemos que outra coisa é possível Como se nós possamos ter um corpo feliz Nós possamos ter um corpo feliz E a gente sabe que algo mais é possível. A gente pode ter um corpo alegre, feliz. Estar nessa comunhão com o corpo não quer dizer que você vai resolver problemas, cuidar de problemas. É sobre alegria e felicidade. E agora você pode perguntar para o seu corpo, que energia, espaço e consciência pode ser assim, você fica feliz. Que energia, espaço e consciência posso ser e aí você fica feliz. Que energia, espaço e consciência posso ser para você estar alegre. Que mudança, que mudança total a gente pode ser agora, aí você fica feliz. Então você será mais daquilo que você realmente é. E você será mais do que você realmente é. E você pode perceber essa energia conforme você diz isso? O que eu posso ser assim você fica feliz? Para que você seja feliz? Que mudança posso ser para você ficar feliz? Que mudança posso ser e aí você fica alegre? E a gente está esperando que o corpo vai mudar e a vida vai mudar e eles não estão capazes de contribuir a uma mudança. Eles não estão capazes de ser parte da mudança. E muita gente fica esperando por mudança, mas não estão realmente dispostos a serem parte dessa mudança. Então quantos de vocês estão esperando que o seu corpo vai mudar? E sua vida vai mudar. E sua vida vai mudar. E você não está presente com o seu corpo, você não está comprometida com a sua vida. Você gostaria de destruir, descriar isso tudo? Todo mundo está se segurando lá atrás, está preso. Ao invés de ser a possibilidade que vocês realmente são. A mudança. E você está se segurando lá atrás, então você não está totalmente comprometido com a vida. Vocês ficam se segurando e aí realmente não estão comprometidos com a sua vida. Sim. 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 Você está ouvindo um barulho, então vou pedir para vocês Clicarem no microfone de vocês e deixarem ele com um risquinho vermelho em cima Aí a gente garante que não fica... Então agora é melhor, foi de alguém outro, então agora é melhor Então, nós estamos esperando a mudança do corpo e da vida E nós não estamos comprometidos a uma mudança Nós não estamos comprometidos a ser presentes com o corpo Então a gente fica aguardando essa mudança na vida, no corpo Mas a gente não está comprometido com a nossa vida Então, se o primeiro passo para a comunhão pode ser um lugar não julgamento O segundo passo para a comunhão pode ser presente, para ser comprometido com a sua vida Então o primeiro passo para essa comunhão acontecer é esse espaço de não julgamento E o segundo pode ser estar comprometido com a sua vida Então, ir para esse lugar de não julgamento e depois para esse lugar onde você está aqui Com o seu corpo Quanto você pode ir para esse lugar em que você está realmente aqui com a sua vida Quanto você pode escolher estar vivo com o seu corpo, com o que quer que aconteça Então, você não vai esconder-se mais Então, você não vai esconder-se mais Essa é a mudança que a gente vai criar no curso de corpo A gente vai abrir para uma incorporação diferente Uma abertura para alegria com o corpo A abertura para magia com o corpo E esse espaço de comunhão, esse espaço de magia que aparece durante a classe E que está aparecendo no momento também nessa classe E esse momento de comunhão e de magia acontece na classe Mas já está acontecendo aqui nessa classe É um espaço onde tudo é possível É um espaço onde você pode criar qualquer coisa com o seu corpo Ou com a sua vida Ou com o planeta É um espaço onde você pode criar qualquer coisa com o seu corpo Com o planeta Com a sua vida Você está aqui Você está presente com o seu corpo Você está presente com o planeta, não importa o que Você não vai esconder-se mais E você está escolhendo ser uma contribuição Você pode escolher agora ser uma contribuição com o seu corpo? Você pode escolher uma pergunta Qual energia, espaço e consciência posso ser a maior contribuição para o meu corpo? E escolha realmente, não apenas diga as palavras E escolha realmente, não apenas diga as palavras Como eu posso ser a maior contribuição para o meu corpo agora? Como eu posso ser a maior contribuição para o meu corpo agora? Corpo, eu estou aqui para você Tudo que não permita isso Todos que estão tentando ser normais Miseráveis Vamos descrever e descrever tudo isso Todos que estão tentando ser medo de perder todos os seus problemas E você estará cansado na sua vida Você gostaria de descrever tudo isso? E todo mundo que está preocupado porque não vai ter mais problemas na vida E que a vida vai ficar muito chata Sem ter problemas, vamos descrever tudo isso Por deus milhões Por deus milhões E agora, vamos descrever tudo isso E agora você pode explorar esse espaço e isso que está acontecendo com o seu corpo E também expandir de todos os lados E expandir de todos os lados E expandir para o planeta E expandir mais E expandir mais Pelo planeta E não é nada apenas sobre o nosso corpo E não é nada apenas sobre a nossa vida E nunca é apenas em relação ao nosso corpo ou à nossa vida. Não pode ser assim. Quando você está trabalhando apenas no seu corpo ou apenas na sua vida, não há magia. Quando você está trabalhando apenas no seu corpo ou apenas na sua vida, não tem magia nenhuma. E quando você está em comunhão com todo o planeta, mas quando você está em comunhão com todo o planeta, nada pode parar você. Você não é parte da realidade humana mais. Então, quando você não está apenas criando a sua vida pessoal, Então, você não vai estar apenas criando a sua vida pessoal. Isso é a forma de como os problemas simplesmente se vão. Isso é a forma de como os problemas simplesmente se vão. Então, e quando você se abre para uma mudança com a comunhão com o planeta, A magia está aqui e você pode compartilhar com o seu corpo e você pode compartilhar com tudo. A magia se faz presente aqui e você pode compartilhar isso com o seu corpo e com tudo. E isso é você. E isso é você. Isso é a comunhão com o planeta. Isso é a comunhão com o planeta. Você é a contribuição. Você é a contribuição. Isso é você. Isso é você. Tudo que não permite você reconhecer isso, Você deseja encriar e destruir isso. E quanto tempo você usa para evitar isso, Você deseja encriar e destruir isso. E tudo que não permita isso, E tudo que você resiste a isso, Você está disposto agora a destruir e descriar? Sim. 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 Então, isso é como o começo. Então, isso é apenas o começo. Tudo nessa classe é simplesmente o começo. E tudo o que acontece no curso de três dias é apenas o começo. Então, você sabia, Você todos conseguiu a energia, Ou a maioria das pessoas, Que algo mais é possível com os céus. É por isso que você está aqui. Então, todos vocês provavelmente perceberam a energia que está rolando, E que existe algo mais que é possível. E nós podemos todos perguntar agora, Como nós podemos ser mais o envio das possibilidades que nunca houve na Terra. E vocês podem também perguntar, Como a gente pode ser mais essa possibilidade, Que ainda não está no planeta Terra? Como eu posso ser mais essa possibilidade que nunca esteve na Terra antes? E tudo o que não permita isso, E tudo o que não permita isso, Você gostaria de destruir e descriar? Nós vamos fazer agora um, dois, três. E vamos destruir e descriar todo lugar que você está guardando ainda o seu passado com relação aos corpos. E essa energia que surgiu agora e esse é o melhor momento para a gente fazer isso. Então, todos que ainda estejam mantendo o seu passado com corpos, Toda a energia que você está segurando aí nós vamos destruir agora no três. Um, dois, três... Ok, um, dois, dois, três. Um, dois, três... Ok, um mais... Um, dois, três. Um, dois, três... Escolha de ser uma mudança com o seu corpo e tudo o que está parando, destrói-lo. Com 1, 2, 3, nós estamos destruindo o passado. Ok? 1, 2, 3. 1, 2, 3. Então, escolha realmente estar presente, estar em comunhão com o seu corpo e tudo o que não permita isso, destrua no 3. 1, 2, 3. Você pode perceber agora quanto mais poderoso você é? Sim, você percebe a energia? E isso é o que os animais estão escolhendo. A gente apenas está escolhendo alguma coisa para mudar essa humanidade, essa realidade humana. E agora a gente é mais poderoso. Isso é o que os animais estão escolhendo. Tudo neste planeta está escolhendo ser mais o tempo todo. Tudo neste planeta está tentando ser o mais presente possível. Os animais estão escolhendo ser mais fortes o tempo todo. Os animais estão escolhendo ser mais fortes o tempo todo. Você já percebeu como são fortes os animais? E as pessoas estão escolhendo ser mais fortes o tempo todo. E as pessoas estão escolhendo ser mais fracas com os seus corpos o tempo todo. Então, em todos os que estão escolhendo ser mais fortes o tempo todo. E todos vocês que estão escolhendo ser menor e ser mais fortes o tempo todo. E todos vocês que estão escolhendo ser menor e ser mais fraco com o corpo, estão dispostos a destruir, descrever tudo isso? Sim. 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 Então, a gente pode escolher ser mais forte com os nossos corpos. A gente pode escolher ter maiores capacidades com o corpo. A gente pode escolher que o nosso corpo trabalhe inconcebivelmente com outras pessoas. Você pode escolher isso agora? Você pode escolher ter um corpo maluco? Todo mundo aqui pode permitir que o seu corpo seja louco? Ser inconcebível? Ser inacreditável? Sim. Sim, por favor. E tudo que você está mantendo, para alguns de vocês tem uma energia que está mantendo. Tudo que está mantendo, você gostaria de construir e destruir. E toda essa energia é de outras pessoas, mas você está trabalhando para outras pessoas. Você gostaria de construir e destruir. E tudo que não permita isso e tudo que vocês percebam a energia de outros corpos com quem vocês estão trabalhando, vamos destruir e descrear isso? Sim. Muito obrigado. Agora não tentem pensar, porque talvez o cérebro não está funcionando, então não tentem pensar. Ou não tentem entender o que estamos fazendo. Então, simplesmente curtir o espaço que você está criando agora com o seu corpo. Agora é hora de curtir o espaço que você está criando agora com o seu corpo. Curta-se, simplesmente curtam isso, respirem profundamente. E você pode perguntar agora com o seu corpo, como você está agora? E você pode perguntar agora para o seu corpo, como você está agora? Você está mais feliz? Você está mais feliz? A Suzana escreveu Meu corpo quer chorar A Suzana está dizendo Meu corpo quer chorar Então chorar Então chore Dê lugar àquilo que está acontecendo O seu corpo está consciente Da sua energia mágica E como Sandra Tem algo com o seu microfone Eu ouvi isso É como Quanto de essa dor Você está evitando Você Quanto de anti-energia Você escolhe para evitá-la Você realmente é E quanto Quanto dessa dor É uma recusa Ou é algo que você está recusando Em ser aquilo que você realmente é Você teve a necessidade De se impedir a vida toda Porque você é tão mágico Você ainda está tentando De se impedir E não está funcionando Muito bem Mas Ficar impedindo você Não é tão bom Mais Você sabe Agora Excess Você tem as ferramentas Você está recebendo barras E Como A mudança está acontecendo E agora Você tem As barras Você tem as ferramentas Da Axis Você tem um monte de coisa E as mudanças Estão acontecendo E agora Você precisa Deixar O seu corpo De receber A mágica Que você está E agora Você tem que permitir Que o seu corpo Receba a mágica Que você é Pare de trabalhar Para outros Simplesmente pare Você não pode salvar O mundo Como assim E salve o mundo Com isso Você é a maior contribuição Para o planeta Quando você escolhe Quando você Permite O seu corpo De receber Essa mágica Que você é Você está Você está Mudando Um monte De coisa Quando você Permite Que você Seja Essa magia Que você é Isso Que você Gostaria De dar Para outras Pessoas Você pode Dar Para você Isso Que você Gosta De dar Para as Pessoas Você pode Dar A você Tudo Que não Permita Isso Você gostaria De destruir Eles Criar Por Deus De milhões E essa Coisa De se Esconder Você pode Estar Fazendo Isso Se Escondendo A bilhões De anos Isso É A mudança Que está Acabando Que está Acabando A Suzana No momento Você Está Going Away Going Out From The Hiding Place And You Were Maybe There For Bilhões De Anos Isso É O que está Acontecendo Essa Mudança De Desse Lugar De Você Ter Escondido Por Bilhões De Anos Sim Just Change Now Whatever You Have Se Whatever You Had In Different Lives Just Change Now Just Stronger Than That Sim Simplesmente Mude Isso Agora Tudo Que Você Foi No Passado Simplesmente Mude Isso Você Está Muito Além Daquilo De Qualquer Outra Coisa Que Você Possa Ter Imaginado Você Está Além Da Imaginação Então Tudo Que Estiver Impedindo Você Destrua Isso Porque Na Verdade Nada Pode Realmente Parar Você Nunca Compre Qualquer Coisa Que Tente Parar Você O Que Empeça Sua Energia O Que Que Pare Você Simplesmente Destrua Isso Significa Estar Comprometido Com A Sua Vida Estar Presente Com Seu Corpo E Com O Planeta Então Quanto Agora Você Pode Escolher Ser Poderoso Para Estar Mudando Em Sua Vida Quanto Limitação Você Escolheu Porque Você Knew Que Você Nele Escolhe Para Ser Tão Powerful Que Você Can Destruir Os Outros Então Quanto Você Criou As Limitações Na Sua Vida Porque Você Knew Que Você Knew Que Knew Que Knew Que Knew 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 Quanto Limitação Você Criou Para Você Porque Você Achou Que Fosse Destruir Os Outros Enfim Tudo Que Não Permita Que Você Perceba E Saiba Isso Você Gostaria De Destruir Descriar Sim 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 Eu Estou 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 Tudo isso é destruir e descrear? Tudo isso é destruir e descrear? E nada é verdade sobre corpos ou vida. Nenhum ponto de você é verdade. Que tal se corpos e vidas forem E você pode realmente criar qualquer coisa. Tudo o que você está comprando, pontos de vista das pessoas e limitações, você pode destruir e descrear isso? O que a gente está abrindo nesse momento é uma criação única. Você pode agora pedir por mais dessa sua única criação. Peça por mais dessa sua unicidade. Peça por quanto mais você pode ser totalmente diferente. E você pode perceber mais desse mundo único? Você pode repetir algumas vezes para você? Unico, único, único. Unico, único, único. Unico, único, único. O unicórnio, ele vem de um unicórnio. Claro, nós somos unicórnios. Sim, sim. Nós somos unicórnios. Sim, eles sabem que você não precisa traduzir isso. Agora podemos ir para as perguntas. Agora podemos ir para as perguntas. Ou algo como ela tem. Kátia está dizendo que você é linda. E ela adora sua energia. Uau, eu estou interessado agora. Obrigada. Ele é profundamente sensual e sedutor. Incrível. Amei. Ela está dizendo que ele é absolutamente sensual e único. Eu nunca vi ninguém no Axis com essa energia. Eu não vi ninguém no Axis com essa energia. Espera para ver-me em pessoa. Eu gostaria de te encontrar pessoalmente. E também, você pode perceber, você pode perceber, você pode receber apenas o que você é. O que você é. E você pode ser... Oh, meu Deus. Você é tão bonita. Sim. Obrigada. Você pode apenas ser e perceber aquilo que você é. Você só pode ver aquilo que você é. Você só pode ver aquilo que você é. Come to class, Kátia. Kátia is our friend and she is refusing to come to class. É meu ponto de vista. Ele está tudo cingando lindo. Ok. Venha, Kátia. Venha. Venha pra aula. Poxa. Eu nem sei. De cor? É, amiga. De semana que vem. Eu ia entregar meu corpo pra ele. Totalmente. Ele falou sério, cara. Ele tem uma energia maravilhosa. Eu nunca vi uma coisa dessa. Venha pra aula. Venha pra aula. She is amazed with the energy, but she is not... I don't know if she is coming to the class. Você tem que vir pra aula. Ok. She is going to talk about that. You don't need to come. We are going to have a class without you. I love you. Yeah. Cool. Any more questions? Alguma pergunta a mais? Obrigado, Kátia. Obrigado. Obrigado. Well, I don't have to translate that. Can I give a testimony? Yeah. Posso dar um testemunho? Susana. Susana de Buenos Aires. Susana de Buenos Aires. Yeah. I did my first three body class with Kátia. Last year. Ah, eu fiz o meu curso de três dias de corpo com a Kátia o ano passado. Yeah. But what I was talking about this pain that I have right now. I used to have it ten days a month and bleeding ten days a month. After the first facelift class and the first body processes class, it shortened. And now I have it one day, one and a half day is a month. I mean, it didn't disappear, but it's much better. I started to have a life. So, I really recommend. I love the body processes. It's like my favorite. They help me. And thank you, Kátia. This energy is amazing. I met him a few months ago and he's amazing. Go, go, go to the class. She said that she had a study of three days of corpo and that she had an incômodo, a dor no corpo mensalmente, and that she sangrava, I think, a dor de menstrual, during 10 days, which was a very intense thing. And that, after the facelift, after the body processes, this period of discomfort reduced to one day, instead of 10 days, to one day. And that she really recommends this class. Thank you, Susanna. Susanna, you need to be careful when you are talking about pain with so many crazy magical people which are here. A lot of your pain probably is gone now because you were talking about that in front of us. So, next time you need to be careful if you would like to keep it. So, how much of that is still there? It's, I'm with more good mood, but it's still, it's like going like this. Yeah. So, is it pain or intensity? It's really, it's so hard, everything, the bleeding, everything, it's so bothering so much, that I cannot even get up. Okay, yeah, okay. I cannot distinguish anything. Okay, can you stop now, can you stop now, please? Nothing that you are talking is not true, okay? Everything, that is what you'd like to, I'm creating this story. Okay? Yes. So, when I ask, is it pain or intensity, like, what is expanded, what is more true is, it's bigger space. So, is it yes or no, or is it intensity the biggest space or is it pain? Is it intensity? Okay, can you acknowledge that? Can you get that awareness, it's intensity? You can recognize that it's intensity? Yes. Everywhere you are in pain and suffering, and would you like to anchor in the soul that? Yes. 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 So, it's intensity, can you get that awareness? It's intensity? So, it's just, is it just with your body or it's also with something else? You are a witch. What is that? My head, when you started to ask, my head started to be like this, like something. Okay. What is that? Is it just with your body or with something else? Where are you? You are stuck or your body is stuck? You are stuck or your body is stuck? You are stuck or your body is stuck? I feel it. Like what is bigger? Are you stuck or your body is stuck? What is yes? What is the biggest thing? You or your body? I am like two meters around my body. Yeah. So, you are stuck somewhere there. Okay? So, you are stuck somewhere there. Okay? So, you are stuck somewhere there. Okay? So, you are stuck somewhere there. So, the balls, you know, the transparent balls. Yeah. Can you get this awareness? Can you get this awareness? You are stuck somewhere there. Okay? Can you get this awareness? Can you get this awareness? You are stuck somewhere there. Okay? Can you get this awareness? You are stuck somewhere there. Não é o corpo? Você está parado de algum lugar? Podemos mudar isso agora? Sim. Tudo que não permita isso, pode você descargar? E tudo que não permita isso, pode você descargar? Eu acho que o Poco Online mostra o voz e o voz. Então, onde você está agora? Onde você está agora? É, tipo, menos Minha dor é menos, muito menos. Especialmente quando estávamos falando, agora um pouco. Minha dor diminuiu. É como, neste lado, eu tenho, neste lado, este lado, está começando a descargar. Então, o que você está guardando na sua cabeça? De um lado parece que melhor, de outro não. E aí, o que você está mantendo na sua cabeça? Como demônios, entidades, demônios. Demônios, entidades. Podemos deixá-los agora? Podemos deixá-los agora? Podemos deixá-los agora? Podemosيم. Podemos ir? Podemos direso. E todos os demônios, E todos os demônios voltam de quando você veio e não voltam a essa realidade. Então, o que mais você escolheu, então você não precisa estar aqui com essas pessoas que gostam de se encarar na história da vida. Então, como você está agora? Muito melhor, muito, muito, muito melhor. Eu me sinto como uma olhada, uma olhada, como uma olhada. Onde você está agora? Parece que saiu agora. Onde você está agora? Como... Eu não... Ok, eu vou explicar isso muito bem. Como eu já vi, eu já vi, mas é tipo... Ok. Agora é como se eu tenho sangramento, mas parece que tudo bem. Ok. E os dois metros desapareceram. Então, agora é como se eu fosse meu corpo. E esses dois metros desapareceram, agora é apenas meu corpo. Ok. Obrigada. Ok. Muito obrigada. Muito obrigada. Agora nós também mostramos o que estamos fazendo na aula de corpo. Bom, então agora a gente já mostrou que vai rolar na aula de corpo. Sim. Com topes no corpo. Com topes no corpo. Com topes no corpo. Com topes no corpo. Também, sim. É como... Essa foi a apresentação. Sim, sim. Isso é apenas uma apresentação. Porque diferentes coisas podem aparecer e a gente pode mudar. E isso também pode ser algo que está mantendo lá durante muitos anos, durante muitos anos. E às vezes tem alguma coisa também que está lá parada há muitas vidas, há muito tempo. E a gente realmente pode mudar isso. Hoje a gente tem ferramentas incríveis e nunca foi tão fácil. Então, há alguma mais perguntas? Então, alguma pergunta a mais? Obrigada. Silvana está perguntando... O que é o prazer e orgasmo? Sim. Ok. Então, o que você gostaria de saber? O que abre com a comunhão, com o corpo e com o planeta é o viver orgasmo. O que, na verdade, se abre com essa comunhão, com a vida, com o planeta é uma vida orgásmica. E é diferente do que sabemos sobre o sexo físico e orgasmo. Tem algumas similaridades, mas é diferente. Tem algumas similaridades, mas é diferente. Porque essa energia sexual e orgasmo que nós somos não tem que estar relacionada ao sexo, como as pessoas disseram até agora. Nosso corpo pode estar excitado. E isso não quer dizer que a gente vai ter uma cópula. E você pode permitir que seu corpo não esteja excitado. E isso não tem a ver com o sexo físico. Todo mundo aqui, você pode perguntar quando você desliguei seu corpo. Vocês aqui, todo mundo aqui pode perguntar onde é que eu desliguei o meu corpo. Não é tão orgasmo. E também a vida orgásmica. Então, não é tão sexual. Então, não é tão sexual, mas... Então, não está acessando, ativando tanto os outros corpos. Quando você decidiu que precisa desligar o seu corpo? Quando que você decidiu parar de usar o seu corpo? Então, não é tão vivo e não é tão orgasmo? A fim de que ele não fosse tão vivo e tão orgásmico mais. Você gostaria de destruir e descriar isso tudo? Sim. Sim. Mas eu estou interrompendo com a minha boca online. E é realmente a energia de viver. E realmente tem a ver com a energia de viver. Isso não tem a ver com o sexo físico. Isso não tem a ver com o sexo físico. E a gente parou a nossa energia de viver porque tudo aqui diz respeito ao sexo. Eles até têm relacionamentos por causa do sexo. Vocês sequer têm relacionamentos por conta do sexo. Eles escolheram um parceiro para um relacionamento por causa do sexo. O sexo que, na mesma realidade, é o sexo de outro planeta. E eles estão no mesmo quarto, mas não tem nada a ver com aquela pessoa. E, claro, o sexo é uma merda. E, claro, nessas condições, o sexo é uma merda. Então, tudo que isso trouxe à tona, vocês querem destruir e descriar isso? É, sim. Não tem nada a ver com a nossa perfeição para todos os corpos. É, sim. E o que podemos escolher mais é a sexualidade. O que podemos escolher mais é a sexualidade. Como podemos ser mais gentil com os corpos? Como a gente pode ser mais gentil com o corpo? Ter mais gentileza. Mais cuidado. Isso é o que está acontecendo, o que vai acontecer no curso de três dias de corpo e quando a gente estiver fazendo esse processo. É gentileza, carinho. E muitas pessoas, em três dias, abrem ao espaço quando adoram os corpos. Quando adoram os corpos, quando gostam dos corpos. E aí é quando a gente realmente pode criar mais, quando a gente é um convite maior para a mudança. Você pode mudar qualquer coisa com os corpos quando você permite-se ser essa energia. Essa é a grande mudança de gentileza, de carinho, de cuidado com pessoas que adoram corpos. Os corpos ficam vivos quando você toca. E isso é como tudo muda no corpo. E isso é mágica. E esse é o sexo que você pode escolher ter. E não o sexo dessa realidade, que é cheio de julgamento. E de limitações, separações. E tudo o que você está mantendo dessa forma, vamos destruir e descriar? Você quer destruir e descriar? Sim. 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 Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? A gente tem só mais uns minutos, a gente vai terminando. Então, você pode também compartilhar como foi essa classe online para você? Então, isso é uma amostra do que poderá ser a classe de copos para você? Pode eu... Olá? Sim. Olá. Olá pessoal. Pode eu compartilhar algo que aconteceu? Olá pessoal, posso dizer algo que aconteceu? Ok, eu fiz uma classe online com o Harris há um tempo atrás. E eu compartilhei algo e contei que eu tenho uma filha que tem uma paralisia. E eu compartilhei algo e contei que eu tenho uma filha que tem uma paralisia. E ela fez algo, todos vocês fizeram algo. Tem alguma energia em que eu fiz algo. Tem alguma energia em que eu fiz algo. E ela teve uma energia ao redor dela, algo mudou, eu não sei se foi dela ou do Harris para ela, mas alguma coisa ali aconteceu e eu fiquei com isso. Fiquei observando. E um tempo depois o Harris me mandou uma mensagem perguntando se alguma coisa tinha mudado. E eu falei, o que poderia mudar? O que está acontecendo? E eu perguntei, o que poderia mudar? O que está acontecendo? E então, um clique, eu percebi o que estava acontecendo. E aí, um clique, eu percebi o que estava acontecendo. E aí, um clique, eu percebi o que estava acontecendo. Eu percebi que eu estava acontecendo por alguns anos. Eu estava usando ela como uma desculpa, como uma desculpa para não aparecer e não aparecer. E eu me toquei de que, por muitos anos, eu estava usando a minha filha como uma desculpa para não poder e não aparecer. E então, eu fui lá e falei, ok, o que eu faço com tudo isso? E aí, eu falei, ok, como eu estou fazendo tudo isso? E eu fui para ela e disse, ok, você está livre. Eu estou livre. Você pode escolher o que você quer escolher. Você pode ser o que você quer ser. Você pode fazer o que você quer fazer. E aí, eu fui para ela. E aí, ela está livre. E aí, ela está livre. Eu estou livre e você está livre. E a partir desse momento, ela começou a andar, a falar. E aí, eu fui até ela e disse, ok, então agora você está livre. Eu estou livre e você está livre. E a partir desse momento, ela começou a andar, a falar. E as coisas estão diferentes. E eu estou muito grata por toda a energia. Olá. 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 O que pode acontecer com uma aula de três dias de bodeclox. E se isso acontece, se eu for uma aula online, imagina o que pode rolar em três dias. Sim. Além, 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 além. Além, 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 além. Obrigada, Maristela. Obrigada. Obrigada, Maristela. Ok. Obrigada. Adeus. Obrigada, Maristela. Até lá. Até logo. Ok. A Maristela vai estar com a gente no curso. Vai ser muito legal. Sim. Até logo. O que mais é possível é realmente além do que podemos imaginar. O que mais é possível, o que está além daquilo que a gente pode imaginar. E nunca foi tão fácil como está sendo agora. E a gente pode estar realmente muito grato por tudo isso. É realmente o momento para grandes mudanças. É o momento para grandes mudanças. Então, nós estamos agora lentamente terminando. Se tem alguém mais, muito rápido. Então, a gente está terminando. Alguém mais vem? Talvez a Luciana. É, quem não quer perguntar. Talvez a Luciana. Eu tenho uma situação no meu local de trabalho. Eu tenho praticado barras por três meses. Minha esposa fez o curso. E também a aula de fundação. Eu tenho praticado barras por três meses. Eu fiz o curso com a minha mulher. Eu participei do fundamento. E eu tenho notado que eu estou muito sensível com a minha energia e com a energia das outras pessoas. Eu posso sentir a energia muito rápida. Como se a pessoa tem uma boa energia ou uma boa vibração. Eu posso sentir o meu terceiro olho. Eu estou tendo uma dor de cabeça. E eu posso perceber a energia muito rapidamente. E às vezes eu percebo a energia no meu terceiro olho. E às vezes me dá dor de cabeça. E eu consigo perceber se a energia é legal ou não muito. Enfim. E às vezes eu tento dar de volta. Com a consciência atada e tudo. E normalmente eu tento retornar isso com a consciência atada e os backmax. Mas é muito difícil para mim. Especialmente essa semana passada e essa semana passada. Todo o tempo eu tenho que fazer isso no meu lugar. Mas tem sido muito intensificado na semana passada. E eu tenho que estar fazendo isso o tempo todo lá no meu local de trabalho. E a minha pergunta é como eu posso lidar com essa energia? Como eu posso proteger e também dar boa energia para outras pessoas? Então a minha pergunta é como eu posso lidar com isso? Me proteger ou também mandar uma energia legal para as outras pessoas? Luciano. Você precisa de proteção? Luciano, você precisa de proteção? Eu não acho que isso. Mas eu estou muito aberto no meu corpo. Eu não sei como lidar com essa energia de flutuação. Na verdade, eu não acho que eu preciso dessa proteção. Mas eu percebo que isso flutua muito no meu corpo. O que é se você abrir agora mais ainda? Eu acho que seria uma boa ideia. Eu acho que é uma boa ideia. Então, abra-se mais. Expanda. Expanda mais. Expanda mais. Expanda mais. Expanda mais. Expanda mais. Expanda mais. E permita que o seu corpo seja parte de você. E permita que você seja contribuição para tudo. Permita que você seja uma infinita energia. Então, você nunca vai ter que fazer você pequeno de novo. Você não tem que contrair a você. Tudo é parte de você. Tudo aqui está para contribuir para você. Então, você pode permitir-se a receber. Então, você pode permitir-se a receber. E todas essas energias estão aqui para você. E todas essas energias estão aqui para você. Tem algum tipo de energia no seu espaço de trabalho? Tem algum tipo de energia no seu espaço de trabalho? Sim. É uma energia muito densa. Porque muitas pessoas preocupam sobre... Tem um monte de medo, sabe? Tem alguma situação acontecendo no meu espaço de trabalho. Sim. Tem muito medo. Tem muitas energias ali. Muita coisa acontecendo no meu local de trabalho. Estão tentando dizer alguma coisa para você? Talvez eles estão tentando sobreviver. Eles estão tentando sobreviver. Pedindo ajuda. Sim ou não. Estão tentando dizer alguma coisa? Sim ou não. Eles estão tentando dizer alguma coisa para você? Estão tentando dizer alguma coisa para você? Você pode ter mais essa consciência? Sim ou não? Sim. Eles estão tentando dizer alguma coisa para você? Você pode ter mais essa consciência? Sim ou não? Então, o que é isso? O que é isso? É uma energia que eles estão tentando ajudar você? É uma energia que eles estão tentando ajudar você? Sim ou não? Sim ou não? Sim. Sim. Sim ou não? Sim. Sim ou não? Sim ou não? Isso não significa que eles estão bons com isso. Eles gostariam de ajudar desde seu ponto de vista. Isso não quer dizer que é bom, eles estão tentando ajudá-lo a partir do ponto de vista deles. Então, você pode dizer obrigado, eu não preciso da sua ajuda agora, pode ir, por favor. Obrigado, eu não preciso da sua ajuda agora, pode ir, por favor. Eu adoro você, eu adoro você. Obrigada, eu não preciso da sua ajuda agora, eu adoro você. Mas pode ir. Isso não é para mim, tchau. Tchau, tchau. Como é agora? Como fica? Eu me sinto muito... soft, você sabe? Toda essa gravidez foi fora. Eu me sinto leve, todo aquele peso se foi. Obrigada, Luciano. Obrigada, você é um ser mágico. Obrigada. Obrigada, Luciano. Temos que terminar agora. Tchau, eu vejo vocês na próxima vez. Tchau, eu vejo vocês na próxima vez. Tchau, eu vejo vocês aí ao redor do mundo, em São Paulo, talvez numa classe online de novo. Vamos ver por aí. E obrigado por tudo que vocês se permitiram a ser durante essa aula. E obrigado por tudo que vocês se permitiram a ser durante essa aula. Obrigada pela contribuição que somos. E o que é possível agora? E o que é possível agora? O que é mais do que isso? O que tem além disso? Obrigada e obrigada, Sandra. Obrigada, obrigada. Eu gostaria de dizer a eles que... Ok, nós estamos tendo classes na próxima semana, de 3 a 5, e eu vou anunciar isso. Então, pessoal, a semana que vem a gente vai estar com o Harry's aqui em São Paulo. De 3 a 5 de novembro, né? Será num hotel maravilhoso no Centro Paulos. É um hotel em Parelheiros, com uma energia belíssima, a natureza totalmente a nosso favor. Nós vamos nos hospedar lá, de modo que a gente vai criar essa atmosfera. E não vamos sair dessa bolha por três dias. Vai ser maravilhoso. A comida é orgânica, então na hospedagem de vocês está incluída a alimentação. E o que mais é possível, né? A gente vai ter alguns horários livres à noite. Vamos ver se a gente cria algo ou só descansa. Vamos seguir a energia. Mas eu aguardo vocês com o Harry's. A gente está criando um espaço muito gostoso. Como isso que vocês estão vendo aqui, muito mais. Tá bom? Aguardamos vocês. Então, obrigado. Obrigado.